Nos garimpos da região, em especial dos municípios de Itaitube e Jacareacanga, estão os maiores índices de casos de malária e também o registro de mortes provocadas pela forma mais grave da doença. O mês de abril começa com mais uma morte causada pela doença. Uma jovem moradora do garimpo Jardim do Ouro. Infelizmente nós fizemos um óbito decorrente de malária, né? Teve outros agravos, né? Mas a malária causou esses agravos, né? E vale ressaltar que malária é falcíparo e a própria paciente demorou 15 dias com sintoma para poder procurar uma unidade de saúde. E infelizmente ela não conseguiu nem chegar à unidade de saúde, né? Já foi uma outra colega dela que foi até a unidade de saúde procurar socorro. No mesmo instante, a ambulância do Jardim do Ouro foi até ela, levou na unidade de saúde quando detectou, quando a microscopista verificou o quadro da paciente já automaticamente encaminhou para o hospital municipal. Mas infelizmente, como já estava muito grave, o estado dela não resistiu, veio a óbito. A malária tem cura, pois o tratamento é eficaz, simples e gratuito. Entretanto, se não for diagnosticada e tratada de forma oportuna e adequada, pode evoluir para as formas graves. Daí a importância de a pessoa que tenha viajado nos últimos 15 dias para uma área endêmica de malária procurar imediatamente o serviço de saúde, assim que apresentar algum dos sintomas. Eu quero chamar a atenção da população de Itaúba. Chegou da unidade de garimpo ou da zona rural local onde possivelmente pode ter malária, procura a unidade de saúde. Se chegou sem, não está sentindo nada, mesmo assim, procura o hospital municipal ou o pessoal do Bom Remédio, ou o quilômetro 5, ou a própria UPA, né? Faz o teste de malária. Porque existem muitas pessoas que não estão sentindo e que estão com malária. Então, o caso dessa paciente é uma paciente que já tinha outras comorbidades, né? Então, assim, é isso, levou ao grave e infelizmente veio a óbito. A malária é causada por um protozoário transmitido pela picada da fêmea do mosquito anófiles, que se infecta ao picar uma pessoa doente. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre alta, calafrios, tremores e excesso de suor. Outros sintomas que podem aparecer inicialmente são náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. De acordo com o balanço divulgado aqui pela Secretaria Municipal de Saúde, foram três mortes registradas nos últimos seis meses por conta de malária. Nos meses de agosto, dezembro e agora no mês de março. A Secretaria Municipal de Saúde deve divulgar ainda esta semana um protocolo, estabelecendo regras para o atendimento. O diagnóstico pode ser feito por meio de amostra de sangue ou teste rápido. A notificação feita de forma tardia pode tornar a situação irreversível. Como observa Jorge Luiz, diretor da Divisão de Vigilância da Secretaria de Saúde de Taituba. Em malária não dá para demorar. A malária é uma doença de notificação compulsória. Então, o paciente chegou em uma unidade de saúde com sintoma de malária, automaticamente o profissional deve notificar esse paciente. E o mais importante, nos primeiros sintomas, já fazer o tratamento, porque uma vez iniciado o tratamento, já corta a cadeia de transmissão e o paciente já sai do quadro. Não pode, de forma alguma, esperar, gravar para poder procurar uma unidade de saúde.